Eu sei que você gosta que fala do BNB Tigrezinho e tá aqui, anunciado no BSC dali, vamos ver o que que tá acontecendo Porque BNB Tigrezinho tá até comemorando, tá? Na verdade é uma matéria aí do Cunhwari O que que tá acontecendo? O que que eles estão falando, né? BNB Tigrezinho teve todas as qualidades pra ser um scan, depois a gente vai falar disso Parece que a rapaziada tá levando o projeto aí, tá chutando o projeto pra frente, mesmo sem ter projeto, né? Tá aí como função meme ainda Mas, aqui ganhou uma matéria, olha só o BNB Tigrezinho, o zero a menos que muda o jogo pra quebrar os limites nos comércios de criptomoedas Um experimento social único, ó, né? E dividiu aqui da introdução, tá? Como se fosse um edital aqui, antecedentes e objetivos Objetivo, vamos passar lá no objetivo Principais recursos e funcionalidades, benefícios e vantagem E vamos ter que fazer outro vídeo disso daqui que tá maravilhoso Impacto, potencial, perspectiva futura Alocação do token, casos de uso, integração de meta Aqui vai dar um vídeo legal pra gente falar pelo menos de meta, né? Integração, principais recursos e funcionalidades Vamos falar disso tudo Parcerias, envolvimento, comunidade, recompensa, segurança e transparência Roteiro do projeto conclusão E é isso, é um site aí onde tá apresentando tudo, né? Da introdução BNB Tigrezinho, tudo mais Foi lançado aí, ó Pra quem falava que eu tava mentindo, ó Foi lançado no início do ano de 2022 Eu lembro como se fosse ontem, rapaz O Tigrezinho aparecendo por aqui, ó Né? E o fundador é aquela outra conta do Tigrezinho O Tigrezinho busca oferecer uma nova oportunidade Que tem lutado durante, de certa forma, né? Foi uma demora, mas Ofereceu oportunidade, né? Ou cortou três zeros Lógico que ofereceu oportunidade Mas pra realização do zero Foi, saiu do, do, da zero a confiança, né? Ou seja, ninguém tava confiando no Tigrezinho Ficou extremamente estagnado Durante 2022 Todinho, tá? Com volume baixo Chegou ali, ó 172 dólares Imagina, só isso de volume 25, ó 0,18 dólares 2,5 dólares de volume Então passou por volume extremamente baixo De repente Deu um tapão lá em cima Realizando a galera Realizando a galera que um dia Acreditou, se decepcionou E depois Comemorou Isso que aconteceu, né? E depois do retorno Ainda conseguiu Fazer ali uma movimentação Pra eliminar um zero Isso evidentemente Chamou a atenção da rapaziada Aqui Bom, vamos falar do objetivo, né? Objetivo aqui, tá? Aqui ele enrola bastante aí no seu texto, né? Mas ele diz que Tigrezinho é uma Plataforma de negociação avançada Construída No BSC Uma das redes blockchain Mais proeminente O objetivo é fornecer aos usuários Uma experiência de negociação perfeita Aproveitando tecnologias Inovadoras e recursos Falando que é uma Plataforma de negociação Tigrezinho Vai vendo Bom O principal objetivo do Tigre É se tornar uma moeda comunitária útil Com aplicativos do mundo real Então, úteis com o aplicativo Úteis na internet E um forte ecossistema Falou em ecossistema Então, planeja lançar mais tokens O supply do Tigrezinho Tá aí, né? Um supply de 10, 7 milhões Sendo que já queimou mais 50% desse supply E é isso Parece mais aqui um Um investimento ali Do desenvolvedor Entrou em contato Com a rapaziada Dessa website Pagou ali uma remuneração Pra ser divulgado E tá sendo divulgado E daqui a pouco Vamos voltar aqui Pra falar aí De outros assuntos Roteiro Impacto Perspectiva futura Vai ser interessante E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau